Vai, 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 vai! E, 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 e... O céu sem estrelas e uma praia sem mar Amor sem carinho, o lodo sem ser bar Cada um sem festa, o jardim sem cor Estou me sigo longe do seu amor Enganar o coração, tô ligado nesse amor Como viver a minha vida, sem ter jeito e sedutor Não dá mais pra seguir a Tô viciado, não tô viciado em vocês Então te amo, te amo Não dá, dá pra ligar sem poder Eu sou o filho do meu, eu não dá, dá pra ligar, dá pra ligar, sem ter Sou 100% vocês, meu folia! Então vem comigo! Diga, diga, diga! Estanda sem rumo, sem dor Desenho a vela, arco-íris sem cor Chega de cintana, pera sem valor É assim que eu me sinto! Luz de amor de você! Enganar o coração, tô ligado nesse amor Como viver a minha vida, sem ter jeito e sedutor Não dá mais pra segurar Eu tô viciado em vocês Eu quero vir comigo mais uma vez Não dá, não dá, não dá pra brigar, pra brigar, sem ter jeito Já sofri com louco Não dá, não dá pra brigar, pra brigar, sem ter jeito Sou 100% você E tô viciando Lele, 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 lele... Lele, 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 lele... Lele, 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 lele... Mais uma vez eu quero vir A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL